Oi e aí galera beleza aí o canal o vídeo de hoje né vai ser para playtime já falei que não trouxe aqui para o canal mas bom galera vai trazer esse jogo aqui nesse ano esse mês ainda né nesse ano também vai tentar né mano é porque o jogo tá um tá mais longo que os outros jogos aí eu também devia ter verá logo esse jogo né já faz tempo jogo até já tá até passando a validade e bom galera vamos lá e também galera fala outra coisa para vocês que é o seguinte eu não parei tá de gravar pela playtime né como vocês podem ver peraí galera que eu peraí que eu quase o nosso mundo vai fazer mal aqui e também não pode gravar o God of War tá aí nenhum outro jogo lá um monte né ou malt 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 mas sei lá vamos assim Mount né vamos assim bom eu não falei também gravar aquele jogo lá tá galera doutor eu quero não tô jogando ele ainda mas né vamos colocar aqui aqui galera e bom esse jogo aqui né eu vou tentar eu vou tirar logo pode colocar aí primeiro e é isso aí né me agradeço lá que ele tá seu canal te ensinou compartilhe que ela vai estar jogando muito e é isso aí tá galera eu nem sei que tem que fazer esse jogo que eu nem sei que tem que fazer esse jogo mano eu esqueci que eu acho que galera porque já faz tempo que eu não jogo tá jogando agora eu acho que eu tenho que fazer esse carrinho aqui né cara galera nossa galera eu não sei se vocês ouviram tá mas eu não quando eu não ouvi parece que quando a gente empurra o carrinho né faz uns três barulhos né do carrinho se destroçando lá embaixo tipo tran transe querendo todinho lá caraca olha isso galera a minha luva ela ficou amarela e a outra ficou roxo rosa sei lá como é que fala ó ficou azul poxa olha galera agora tá azul ó tá azul e verde aí eu chego ali ó eu morri eu morri eu morri eu morri porque eu mandei eu fui idiota eu achei que tinha uma barreira o cara tá falando agora é o cara tá falando peraí galera eu sei que já passei dessa fase aqui tá mas é porque o jogo salvou ali daqui ali é tanto que atrás chegando mano eu acho que tinha uma barreira e mano porque eu fui direto aí eu achei que é uma barreira ele acabou que eu passei direto e caiu lá embaixo em paz e foi tola que nem aquele carrinho nesse carrinho que ele vai te passar tudo lá embaixo lá peraí para a carreira tá vendo agora depois que o tal é tão tão de novo no caminho cara já que essa fase agora né beleza a gente vai ter que fazer aqui pular aqui né aqui pessoal do botei tá vamos ver a porta aqui não tá a gente vai para outro minigame agora caramba você já tinha jogado já tinha jogado isso foi demais estela parece que estão prontos para o teste final estadual é siga o monte pela escada pela mano também gostando todo a galera sem vir o que ela falou aí né e tudo e a porta que não abriu né galera galera eu tô me enroscando todo é porque eu gravei vídeos pra caramba tá aí do que o meu negócio aqui mano tá gostoso e daí eu tô me enroscando todo eu acho que tem até um pouco do gosto né na minha garganta ainda esse cara que é um pouco de contagiador falar isso tá mais mas e aí como é que eu vou puxar isso aqui a galera eu entendi a gente vai ter que abrir a porta assim ó manualmente ó caraca mas a porta não vem não vem já fora e aí galera agora a pergunta é o que eu faço e agora mano que eu faço mano a porta em perro já posso embora já falou 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 amigos já vou embora já já meti o pé aqui ó vambora 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 cadê o código é um dois três quatro é isso aí galera mentira galera acho eu vou ter que ver no tô vou ter que ver no YouTube né como é que passa a fazer aqui eu sei eu sei galera que vão falar nossa mãe porque não tem atenção nisso eu sei o que se não joga e tenta ver aí galera eu sei que foi do live ou até que ficaria que ficaria hora mas como né live é vídeo e eu tenho que passar isso aqui né então é eu vou ter que ser obrigado a ver o tutorial né galera então né o primeiro é ter um bagulho ali tá galera vamos lá né mano mas só deixa eu só fazer um só fazer um último teste aqui é a gente vai ter que fazer alguma coisa mano então peraí galera eu volto é bom galera eu voltei com o vídeo né eu não vi tutorial tá eu não vi tá no tutorial pode confiar eu não vi porque a gente tá sem internet né a internet caiu e bom nem demorou muito tá quer dizer demorou mais um pouquinho eu fiquei vivendo aqui se eu tinha algum que fazer antes de eu ver tutorial porque ficou sem internet né fiquei com vídeo cortado daí galera eu fui aqui no trem eu pensei pô pode ser no trem né aí eu fui no trem aí tem os botão aqui pra clicar até aí beleza né galera aí eu já coloquei a senha já entendeu já coloquei a senha aqui ó tá aqui a senha né os códigos isso aí e bom tem o terceiro código pra gente pegar né que tipo qual começa primeiro tá ligado mas mas né galera mas que tá aqui né onde tá de cobrir aqui o código agora a pessoa sente cobre agora não descobriu isso agora onde é que eu ia falar acabou acabou é mas bom eu não sei que tem que fazer mesmo cara eu já dei pelo mapa eu não vi tudo eu diria que vi tudo e cara eu não encontrei nenhuma forma de passar mano eu não encontrei nenhuma forma de passar galera nem um putão do trem ali eu não sei se eu não sei se eu nem sei se eu alcanço linda acho que não mano parece que eu subi mais um pouquinho aqui em cima será que não tem como subir aí galera a possibilidade na alavanca né cara eu não sei galera já que eu vi de algum lugar mano mas eu não sei aonde moleque acho que foi dali mesmo ali como nem agora agora eu não sei quem fazer mano eu não sei mesmo tá ligado se a gente pode tiver bem na minha cara mano eu vou ficar muito pistola era porque a não 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 eu não acredito nisso não viada não não eu me eu me recuso aqui tá nisso o que que é isso o bagulho aparentemente não funciona o que é isso o bagulho aparentemente não tem como ir para trás não era se for aqui mano para pode parar pegar ela tem um vidro cara mas e agora um ano é que vou fazer aqui eu não sei para ter que ir cara que eu não sei para ter que nem sei quem tem que fazer né eu estou completamente perdido e só tem esse botão fazer o bagulho aqui bom galera eu voltei com o vídeo já então vamo lá galera vamo ver aqui ó eu vi o tutorial agora do youtube galera então até lá agora o bagulho vai aparecer aqui né que tem que puxar o bagulho né e bom galera eu puxei e tal bagulho mas eu não quis abrir mano não sei porquê vamos lá agora é não vai não vai abrir beleza aí aqui ó vai tem que segurar aqui e aqui só que galera tem um porém o bagulho não vem ó ó não vem mano o bagulho não vem galera não sei o que aconteceu mas esse trégua ele tá bugado tá e não vem mesmo ó olha aí mano ele não vem ó a gente tem que puxar esse bagulho aqui tá ligado é esse negócio tem que puxar mas não vem cara eu não sei que negócio é isso mas o bagulho não vem ó com uma mão já já vem tá ligado ó tá doido ó ó não vai galera não vai ó não vai não vai eu não sei porque não vai mano mas não vai ó não vai nem se nem eu indo pra onde vai ó não vai mano eu não sei porque não vai cara tá é pra frente boa aqui tá mas não vai mano eu não sei porque galera não vai ó esse trecho que vai bugar esse trecho aqui mano tem certeza tá bugado pra caramba não é bom galera eu voltei com o vídeo eu vi de novo não foi tutorial na verdade né ver como é que passava e tudo e bom é a mesma coisa puxar alavanca mas ela era mais né eu fiz eu resolvi ter o jogo aí pronto agora sim eu consegui tá puxar a negócio aí tá agora eu consigo puxar ó ó aí moleque agora sim galera nossa demorou demorou muito tempo de uns 40 minutos eu acho que vai conseguir passar agora nossa aqui a fase aqui do bichão né se não me engano é tipo bota tinha feito né mano se eu não me engano tem que ficar parado eu acho eu não sei tá tem um monte de treco aqui nossa o que que é isso aqui mas aqui é minha imensura vai ter minha cabeça aqui ó dá um sorrisinho assim eita caramba galera eu chutei eu dei uma picuda aqui alguma coisa que eu não faço nem melhor ideia cara voltou voltou o bagulho aqui galera voltou ó peraí que eu vou bugar eu vou bugar eu vou bugar isso aqui eu vou bugar ó prepara para cadê cadê eu vou te bugar mano eu vou te bugar mano eu vou te matar não vou te matar não tá o bagulho não sei se ai caramba me prendi ali tá lá vamos logo passar aqui né que interessa fiquei muito preso ali né que ela faz ali tá vou pegar aqui um negócio que que é isso aqui mano ai o bichão mano aí ó trouxa que eu sozinho ó que que é isso mano o bagulho pimbando no outro aqui galera rapaz olha isso aí mano quanta safadeza rapaz hein safadeza vim ah galera acho que se eu segurar aqui o bagulho para de dar choque ó acho eu não sei ah mas sei lá mano acho que acho que é isso aí mesmo mas pode dar choque eu acho eu não sei tem que ser rápido ah fala sério olha para onde que eu vim peraí 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 aqui essa parede aqui até parece que é falsa parede aqui filha da manhã acho que dá para segurar ali mas não dá só dá para segurar aqui tá eu tô aqui o que que eu faço agora aqui ah peraí galera eu acabei de ter uma ideia acabei de ter uma ideia vou ver se vai funcionar tá peraí galera essa não é a ideia ah moleque eu sou muito inteligente ah moleque eu sou muito inteligente peraí peraí galera acho que a gente acabou de trair um pequeno problema aqui mano a a a a a nossa galera sou muito cego mano a moral mano a a a a a a nossa galera sou muito cego mano a moral mano a 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